Tá chegando o almoço? Tá com fome, né? Carlas Food! É o horário do almoço, filho! Carlas Food! A fome chega, realmente não tem hora, não tem momento. A fome bateu, temos que comer. Não tem jeito. Mas aonde achar uma comida deliciosa, bem feita, boa, caseira e de qualidade? E o principal, com o prensinho que cabe no seu bolso? Aonde? Agora chegou! Liga pra Carlas Food! É, passa o zap pra Carlas Food! Entrega é rápida, o preço é justo e cabe no seu bolso. E o principal, é uma comida boa e caseira. Na Carlas Food, os pratos são sortidos e você pode comer bem e comer com qualidade, que é o principal. É uma comida de verdade! É com qualidade, é só na Carlas Food. É só você ligar, passa o zap pra lá. Você não sabe não? Peça pelo zap o cardápio do dia. E vai ficar atualizado com todos os pratos. O atendimento é personalizado. O número, você não está ligado no WhatsApp não? O zap ou o número pra você ligar é 974-6883-04. Vou repetir. 9-7-4-6883-04. Coma com qualidade, comida boa e caseira na Carlas Food. Coma em qualquer lugar. É só ligar, passa o zap agora. Valeu? Fui!